Juro não ando muito bem, mas eu sei que vai melhorar Talvez não hoje ou além, não consiga me superar Talvez assim eu vá achar, algo que vá motivar Pra continuar, eu penso muito sobre a gente Isso me quebra, tudo ficando diferente Que me acelera, e nesses dias fiquei doente Me senti tão irresistente, sem nada ver, sem nada ter Só medos que fui a meter, medos que nunca controlei Medos que nunca precisei, talvez isso só faça parte De um combate de empate, não tinha nada, nunca extrai Coisas não são vontade, quando não corta essa cidade Tudo chega e me afaste Juro não ando muito bem, mas eu sei que vai melhorar Talvez não hoje ou além, não consiga me superar Talvez assim eu vá achar, algo que vá motivar Pra continuar, eu penso muito sobre a gente Isso me quebra, tudo ficando diferente Que me acelera, e nesses dias fiquei doente Me senti tão irresistente, sem nada ver, sem nada ter Só medos que fui a meter Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau E aí Tchau, tchau